Boa noite, meus bons amigos, né? Estou aqui hoje de pé pra lançar, né? Aquele pensamentozinho de fim de noite, né? E o que que eu pensei hoje, né? Hoje minha meditação foi sobre aquele versículo, né? Que fala Se você não é frio nem quente, mas é morno, você será vomitado. Aí quando eu pensei nisso, a primeira coisa que eu me lembrei, né? Foi do status, né? De Facebook, de redes sociais, de muitas pessoas que falam assim Decepcionadas com o ser humano. Aí como você liga isso, né? Essas pessoas que serão vomitadas. São aquelas pessoas que estão dentro do ônibus, né? Gritando pro motorista ir mais rápido. Aí quando o motorista vai mais rápido, começa a gritar pra ele ir devagar. Tenho certeza que vocês já viram esse tipo de pessoa, não é verdade? Que estão sempre se abanando, abanando o próprio ego Pro próprio regozijo, do próprio desejo, meus amigos. Não se acorrentam as coisas corretas e as coisas erradas, não. Estão sempre se abanando pra aquilo que é melhor para elas. Essas pessoas são vomitadas. Aí quando as pessoas veem bordões, como assim? Eu prefiro bicho do que gente. Eu estou decepcionada com o ser humano. É por causa desse tipo de pessoa. Que manda o motorista correr. Mas quando o motorista corre, Está falando que ele está correndo demais. Tá bom? Então é esse, né? Meu pensamentozinho de fim de noite, né? Apesar do calor, né? Vamos nos abanar com o leque. Com o ar-condicionado, com o ventilador. Não alimentar nosso ego para coisas vãs e tolas. Que no fim, quando nossos filhos, nossos netos, as pessoas nos olharem, vão nos olhar como vômito. Conseguem entender? Tá bom. Então é esse cheirinho que eu lanço ao ar hoje. Boa noite.